Fala galera eu sou um cara qualquer como vocês sabem ou quem não sabe vai saber agora eu tô no interior então eu vou tentar postar só dois vídeos por dia porque que é mais difícil de eu fazer as coisas né eu não tô em casa por isso eu quero e peço para vocês assistirem os dois vídeos que eu postar diariamente para ajudar a engajar aí é o caminhão aí caminhão mas bora lá é para vocês ajudarem a engajar o canal fazer com que ele chegue a mais pessoas eu agradeço bastante sobre o que a gente vai falar hoje sobre esse diretor bem base aí coreano que tá chegando no mercado com estelar blade cara se essa for a tendência de games da coreia eu quero que os coreanos dominem tudo porque é muito bom ver aí jogos que os produtores simplesmente fazem o que eles têm na cabeça sem ligar para a agendinha ideológica antes de começar bora lá se inscreve no canal deixa o like comenta se possível e já sabe a meta do quinhentão aqui embaixo no seu canto esquerdo inferior qualquer quantia que você puder ajudar já vai valer bastante bora lá para notícia olha só isso aqui diretor de estelar blade rejeita críticas ao apelo sexual da personagem principal não quero ver algo normal quero ver algo mais ideal a gente cansa de falar aqui como gamer como pessoas que jogam jogos ou pessoas que jogaram como eu né porque no momento eu não consigo jogar nada porque eu não tenho aí o hardware necessário mas assim a gente quer ver coisa bonita nos jogos eu não quero ver a realidade nos jogos e toda vez que eu faço o vídeo a respeito a maioria das pessoas falam exatamente isso cara se eu quiser ver gente feia eu ando na rua eu vou na escola eu vou no trabalho eu quero jogar eu quero sair desse mundo que a gente está vivendo e parece que o diretor pensa da mesma forma olha só você adora ver isso em vez de ceder a indignação levantada contra o design atraente da personagem feminina principal o diretor de estelar blade e um taikin ao nome da lenda está por trás de sua visão criativa a matéria começa falando aqui um pouquinho sobre o jogo né que o estelar blade coloca os jogadores no lugar de iv um dos poucos humanos restantes que permanecem em defesa da terra após a destruição do planeta aquisição a porque parece que o planeta foi subjugado por uma raça alienígena chamada naitiba que é uma lutadora ágil e habilidosa a missão de iv ganha um propósito renovado um dia quando ela é apresentada a cidade de xion o último posto humano remanescente na superfície do planeta então essa é a história que vai se passar em estelar blade você vai ter que proteger o planeta e desses monstros aí dessa dessa raça alienígena que ao se conectar com os residentes a heroína então resolve usar suas habilidades para proteger xion que essa última fronteira né que de de humanos de toda e qualquer ameaça naitiba bem como desvendar os segredos da misteriosa e robótica esfera mãe adorada pelos residentes da cidade olha só agora vai começar aqui falar sobre a o diretor né e o que que ele falou a respeito das críticas que o jogo vem recebendo pela personagem ser muito bonita muito sexy que é o baseado em uma varredura de corpo inteiro do da modelo coreana tim de aí um aparência da heroína é em partes iguais feminina e sexualmente atraente um forte contraste com os designs usuais e personagens que normalmente nascem da representação abertamente puritana e realista de hoje ecossistema de mídia obcecado na verdade pessoal a gente já falou sobre isso eles gostam de fazer aí que as mulheres feias por querer as personagens ficam feias por querer porque a gente vê aí as atrizes que dão vida a elas são mulheres bonitas mas quando eles passam para o jogo ficam aquelas barangas que a gente já viu é só oferecendo sua opinião sobre o assunto ao games radar kim falando por meio de um tradutor explicou que no que diz respeito ao design de ivy abre aspas colocamos atenção especial nas costas da personagem porque o jogador está sempre voltado para as costas do personagem quando estamos jogando a cara isso que é demais eles deram atenção aí as costas da menina porque a gente vai ficar a maior parte do tempo olhando para as costas dela enquanto a gente arrebenta e os aliens isso é o que eles mais vem elaborou a filosofia criativa da equipe então achamos que isso era muito importante cara isso aqui é pensar exatamente como um gamer você como um gamer tá jogando a parte da personagem que você vai ter mais contato vai ficar mais visível para você é as costas então vamos fazer a costa dela mais detalhado cara isso aqui é demais opinando que a escolha de apresentar um personagem tão sexualmente atraente se tornou uma coisa corajosa de se tentar ou tentar essa parte que ficou meio esquisita né kim disse ao canal que em termos de reação muito dura que ivy pode provocar no público global ou seja ocidentais abre aspas novamente pro kim eu pessoalmente acho que em comparação com filmes animações mangás e assim por diante as pessoas são especialmente rígidas em relação aos jogos nos jogos a todas as opiniões que as pessoas têm que nem sempre são positivas sobre personagens irrealisticamente bonitos para tanto o diretor admitiu sem rodeios olha só que ele falou honestamente quando jogo gostaria de ver alguém que fosse mais bonito do que eu e cara se você pegar todos os vídeos que eu fiz a respeito de baranga verso você vai ver nos comentários exatamente isso aqui as pessoas querem ver personagens bonitos eles não querem ficar vendo personagens feios nos jogos olha só é isso que eu quero concluiu não quero ver algo normal quero ver algo mais ideal acho que isso é muito importante como uma forma de entretenimento afinal este é um entretenimento voltado para adultos cara esse diretor que merece parabéns quem dera se todos os diretores fossem assim né tivessem essa visão de gamer porque hoje em dia muitas empresas fazem jogos para elas mesmas os roteiristas os diretores fazem jogos para eles mesmos o que acaba fazendo o que fracasso atrás de fracasso mas eu quero saber de vocês o que vocês acham desse assunto não se esquece de se inscrever deixar o like compartilhe se puder a gente se vê na próxima falou valeu e até e aí